As equipes policiais deslocaram até o conjunto residencial para verificação de uma denúncia que veio da comunidade. Uma denúncia que chegou através do DDU, que é o Disque Denúncia Unificado, pelo número 181. Essa denúncia que indivíduos estariam utilizando as imediações do residencial para a prática de tráfico de drogas. Quem nos acompanha através das redes sociais, nós temos algumas imagens que nós utilizamos lá o nosso cão de faro Aquiles, que nos auxiliou bastante nessa ocorrência. Lá no local, as equipes já depararam com três indivíduos em atitude suspeita. Esses indivíduos, ao perceberem a aproximação da Polícia Militar, eles tentaram jogar alguns materiais ali numa região que tem de mata ali nas proximidades. O outro deixou cair um embrulho ali próximo aos pés. E aí foi feita busca nesses indivíduos, eles foram abordados, esses três indivíduos, e com eles foi localizado apenas um cigarro de maconha. Mas diante dessa suspeição, e dando crédito também à denúncia que chegou para nós através da população, as equipes implementaram a aplicação do cão de faro Aquiles, que já estava lá com a equipe Roca no local. E aí, através dessa abordagem do Aquiles, ele conseguiu localizar mais 23 tabletes, mais que nove buchas de maconha, além desse cigarro de maconha que também tinha sido apreendido. Quem nos acompanha através das redes sociais pode ver aí o material que foi localizado pelo cão farejador, né? E estava meio que enterrada essa droga, viu, gente? Mas o Aquiles conseguiu efetivar aí o trabalho dele, trabalho sempre bem feito aí da equipe Roca, do cão de faro Aquiles. Não podemos também deixar de exaltar aí o trabalho das demais equipes que ficaram ali, que apoiaram, que realizaram as abordagens. Mas o Aquiles aí foi a nossa estrela dessa ocorrência, que conseguiu localizar esse material que foi retirado de circulação. Diante desse fato, os três autores, sendo dois de 18 anos e um de 20 anos, foram encaminhados à delegacia junto com esse material que foi apreendido ali.